Eu, eu qualquer dia... Qualquer dia vamos preparar uma mensagem para o Pedro Mendonça. Eu te espero que há uma coisa que eu gostava de saber. A teu respeito que sou a Carlos. Fala-lhe que tu és muito boa pessoa. Te fizeste anos também em April. Agora, aliás, estou numa mensagem de parabéns. Tu retenes realmente mal feitivo? Eu não tenho mal feitivo. Tenho um defeito que sou muito teimoso. Porque é touro, é? Não, é carneiro. Ah, os touros são piores. Sou carneiro. Ah, tu és carneiro. Ah, tu és carneiro. Sou muito teimoso, mesmo. E acredito muito naquilo que... Que acredito. Que acredito, exatamente. E vou até o fim. Isto é bom. Pode ser bom, não é? Pode ser mal, mas no fundo, pelo menos há uma luta a ir. Exato, exato. Mas eu acho que depois quando vejo que não é por aí, dou a mão ao palmatório e digo, ok, não tinha... Deventes desculpas. É uma coisa. Claro, não tenho... Sim, 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 sim. Não tenho... Como é que vamos ver o Paulo Vintã em seguir ao High School Musical? Ora, há aí muitas coisas em... 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 Em fase de... Negociação. Construção. Exatamente. Neste momento estou a gravar umas músicas também. Estou... Estou em casa... É solo? A compor. Ah, mas... É uma possibilidade, não é? Pode ser. Sim, pode ser. Pode ser. Agora também estou com High School Musical. Pois, não estás concentrado. Quando estás concentrado num projeto, gostas de estar... Eu acho que sim, não é? Não temos... Não temos de expressar muito. Sim, sim. Não temos de expressar muito. E vocês, o Gisete é curioso, porque... Acompanharam muitas gerações, não é? Não só estas gerações. Eu uma vez fui entregar-vos uma mensagem a Famalicão, que eram de uns pequeninos, quatro, cinco anos, quatro, cinco anos. Claro, são abrangentes. Muito curioso. Eu já disse isto mais que uma vez, mas vou dizer outra vez. Quando nós começámos, elas estavam connosco e elas eram tão pequeninas. Não, não, não. Elas percebem o que eu estou a dizer. Elas são enormes. Elas são enormes. Porque foram três anos. E em três anos, sei lá, nós crescemos, não é? E eu lembro, lembro-me viajar... Tu paraias enormes. Elas é que eram pequeninas. Não, eu também era, eu também era mais pequeno, eu acho que cresci um bocadinho também. Mas eu lembro, é engraçado vermos, nós crescemos, evoluímos e as pessoas que estão connosco têm a mesma evolução e o mesmo crescimento. E é engraçado continuarmos juntos e apercebermos disso. Como é que tu lidas com tanto elogio, com tanta mulher à tua volta, não és casado? É difícil relacionar-te com as mulheres? É difícil... Não, não era nenhuma. Uma vez um bocadinho essa parte... Este é muito bom por um lado, mas também terá a sua fatura. Que fatura? Eu acho que... Não, nem todos os homens são como tu. Não soube o que é que o Paulo Vincay tem visto sobre isso. Eu acho que... Como é que lidas com tanto elogio? Eu acho que lido desde o início de uma forma perfeitamente normal. Foi uma coisa gradual que foi acontecendo e que eu me fui apercebendo ao longo do tempo. Mas eu acho... E elas melhor que eu podem responder isso. Eu acho que nunca tive uma atitude negativa, agressiva, para quem chega ao pé de mim e vem falar comigo e vem dizer que olha, gosto do trabalho, dás-me autógrafo. Eu acho que sempre tive aquele tempo para falar com as pessoas. Porque acho que isso é importante. Aliás, porque acabas por ser um exemplo, não é? É gratificante acima de tudo. Vês um exemplo para muitos miúdos, para elas também, portanto, também tens o peso. Ser um exemplo, também sentes isso? Que dá uma maneira marca dos adolescentes, os próprios morangos, têm essa responsabilidade. Exatamente. Vês-te como um exemplo e comportas-te como tal. Isso às vezes é um bocadinho complicado porque as pessoas...